Fala galera, aqui o Valkardos, aqui está o teaser do mês de aniversário, atualização de aniversário Vamos ver, não tem som né, ok, o número 9, mas se mostrar vai completar 9 anos de aniversário E confirmaram, é, amanhã mesmo que tem estreia, mas amanhã é terça véi, oxi E se tipo, amanhã, amanhã vai ser a estreia né, do trailer, aí quarta que tem atualização Não vai ser amanhã mesmo a atualização, amanhã vai ser só o trailer É né, por causa que tipo, eles fazem o trailer no mesmo dia onde tem atualização Então, a legenda é essa daqui, que eles colocaram no post O ano do monstro, o ano do monstro tem sido incrível até agora Mas espere e veja o que o nosso dia do bolo, dia do bolo, olha, nos reserva Você está pronto para comemorar, eu estou mais sem monstro, eu estou preparado Para o que você tem para mostrar para nós, mano Eles falaram né, nas calc, mês de aniversário desse ano vai ser muito grande, vai entrar para a história Sintonize amanhã para a estreia do trailer, às 3 da tarde, então vai ser às 4 horas da tarde aqui né E não se esqueça de se inscrever Ou, ou, é, às 4 horas da tarde mesmo né O que você acha que está vindo? Bem, eu acho que está vindo, Ilha Nova né, meio que está confirmado Ethereum Echo também, está bem confirmado que vai vir no aniversário E o resto, só Deus sabe mano Ah, então, eu acho que amanhã a gente vai ter só o trailer A gente já vai estar sabendo o que vai vir, o que acontece no trailer, blá 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 E quarta nós tem atualização, eu acho que é assim né Porque no Coliseu não veio direto, veio o trailer um dia, aí no outro dia veio o Coliseu Então, esperamos amanhã esse trailer incrível para ver o que vai acontecer nele E o resto só a gente vai saber Então é isso galera, eu vou indo nessa, falou